Para que tipo de pessoa as negociações são importantes? Segundo Roger Fisher, William Ury e Bruce Payton, autores de Como Chegar ao Sim, para todos. Querendo ou não, você é um negociador. Seja na hora de vender algo, convencendo sua família a viajar no fim de ano ou pedindo desconto ao comprar um novo celular. Em seu livro, eles propõem um método mais eficiente, sensato e duradouro que o clássico jogo de disputa por posições. A negociação com base em princípios ou méritos vai mudar como você encara todos os acordos que faz em seu dia a dia. Ao longo de nossas próximas aulas, vamos aprender os quatro pontos essenciais para conduzir negociações com base em princípios. Primeiro, separe as pessoas do problema. A essência a ser negociada é uma coisa. Os relacionamentos envolvidos são outra. Segundo, concentre-se nos interesses de cada um, não em posições assumidas rigidamente. Terceiro, antes de definir uma solução, crie opções com possibilidades de ganho mútuo, o famoso ganha-ganha. Quarto, para fechar negócio, use critérios objetivos para definir o caminho a ser tomado. Vamos para a nossa primeira aula? A maneira mais comum de se chegar a um acordo é através da chamada negociação de posições. No início, um dos lados diz sua expectativa, determinando uma posição onde quer que a negociação chegue. A partir de então, cada lado começa a argumentar sobre seu ponto de vista e o embate das posições é inevitável. Só é possível se aproximar de uma solução quando alguém faz concessões, mudando pouco a pouco sua posição inicial até que um acordo seja alcançado. Nesse tipo de situação, há apenas duas maneiras de se comportar. Você pode ser gentil e ter como objetivo maior chegar a um acordo no final das contas. Esse lado geralmente faz mais concessões e cede às pressões do outro. Ou então escolhe ser firme e querer vencer a negociação. Aqui ficam os que geram pressão para terem o que querem, por exemplo, usando ameaças. Mas esse tipo de dinâmica deixa de fora um ponto crucial. Por trás de cada posição existem interesses que motivam essas escolhas. E entendê-los é parte fundamental para compreender o problema, ou melhor, os diferentes pontos de vista sobre a mesma situação. A negociação dos méritos não esquece aqueles dois comportamentos, mas os direciona para serem mais eficazes. A gentileza é direcionada às pessoas envolvidas, enquanto os méritos são tratados com firmeza. Com esse respeito pelo outro, é possível abrir a mente e gerar opções com ganhos mútuos que atendam a todos. Mas mente aberta não é mente vazia. Por isso, o uso de critérios objetivos é a chave para manter o foco em um acordo sensato, justo e duradouro. Para vermos os conceitos de nossas aulas na prática, vamos acompanhar a Erika em uma verdadeira maratona de negociações. O início de um projeto com o objetivo de desenvolver um aplicativo. Erika está acertando os últimos detalhes, escolhendo os integrantes para o projeto. Hoje a conversa é com o Ricardo, um experiente líder de projetos. Vamos acompanhar esse papo. Fala, Erika. Como anda aquela proposta de ouro? Já apresentou para o cliente? Bom dia, Ricardo. É sobre ela que quero falar com você. Tem cinco minutos? Claro. Em que posso ajudar? Estou escalando o time de liderança do projeto. E o seu nome surgiu como um bom candidato. Excelente. Meu projeto atual está quase acabando. Estou pronto para o próximo. Andei falando com o pessoal e gostaríamos que você assumisse o time de qualidade. Sério mesmo? Acabo de encabeçar um projeto inteiro e querem diminuir meu nível de responsabilidade? Aposto que foi ideia da Raquel. Ela vive subestimando minha capacidade. Como assim, Ricardo? O que quer dizer? Sabe, é a segunda vez que isso acontece. Estou pronto para maiores responsabilidades. Mas não me dão oportunidades. É frustrante. Não, muito pelo contrário, Ricardo. É pela excelente qualidade desse último projeto que escolhemos você para essa posição. A Raquel mesma foi quem disse que você é a única esperança para garantir a qualidade de um projeto tão complexo. Você sabia que foi ela que defendeu a ideia de você liderar mais projetos? Nossa, ela não falou nada. Bom, ok. Eu aceito o desafio. Durante uma negociação, é fácil esquecer que estamos lidando com pessoas. É simples pensar que temos o lado de cá e o lado de lá. Mas se fizermos isso, deixamos os relacionamentos se confundirem com a essência. Ou seja, o que realmente está sendo negociado. Se não olharmos com atenção para isso, essas duas partes inerentes a uma negociação entram em conflito. Quando Ricardo fala Aposto que foi ideia da Raquel. Ela vive subestimando minha capacidade. Eles não estão mais discutindo sobre a liderança do projeto, e sim as intenções por trás da proposta. Os diferentes pensamentos causaram um impasse, não a proposta feita por Érica. Quando Érica explica a recomendação, ela separa relacionamento e essência, lidando com cada um separadamente. Ao negociar, quase sempre há a intenção de manter bons relacionamentos, tanto para a decisão não ser questionada mais à frente, quanto para permitir futuras negociações. Para garantir que você está considerando as percepções de todas as partes envolvidas, lembre de aplicar as seguintes dicas. Converse abertamente sobre como você enxerga a situação e como entende que o outro está vendo o mesmo ponto. Quando o outro se expressar, olhe com empatia seus argumentos, entendendo que você está falando com uma pessoa e não com um lado. Não deixe que seus medos definam o que a outra pessoa deve estar pensando. Depois de entender essas percepções, busque mudá-las para que o outro lado se sinta mais confortável, Para não se sentirem manipuladas, as pessoas só irão aceitar ideias que sejam coerentes com suas percepções. Quando você observa decisões tomadas pelas pessoas no passado, fica mais fácil imaginar como vão negociar no futuro. Já vimos como a percepção pode afetar a forma de lidar com uma negociação. Mas ainda há dois pontos muito importantes dentro do tema dessa aula, emoção e comunicação. Quando Ricardo disse Mas não me dão oportunidades. É frustrante. Carregou pontos da relação com a liderança provavelmente vividos em outros momentos. Quando os sentimentos tomam conta, são um atalho para um impasse. Por isso, as reconheça assim que aparecerem. E o mesmo vale para as emoções que enxergar no outro. Permita que desabafos aconteçam, mas não reaja a eventuais ataques. Em contraste, quando Erica disse Você sabia que foi ela quem defendeu a ideia de você liderar mais projetos? Focou sua atenção em melhorar a comunicação. Muitas falhas de compreensão são falta de diálogo. Ou alguém não está falando, ou o outro lado não está disposto a ouvir. Em outros momentos, é apenas um mal-entendido. O simples ato de tomar notas já ajuda a corrigir a falta de comunicação e confusões. Outra dica é sempre se comunicar com a intenção de ser entendido. Mantenha em mente o objetivo de cada fala e a consciência de que quase sempre o outro vai entender algo um pouco diferente. Que tal nossa primeira aula de negociação com base em princípios? Hoje vimos a importância de separar as pessoas do problema. Daqui para frente, observe quando um problema começar a se misturar com os relacionamentos e fique atento. Na próxima aula, daremos um passo adiante, nos concentrando nos interesses que estão por trás de cada posição. Nos vemos na próxima aula! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto